Entra na sal. Tenho de habituar outra vez. Entra na sala. Acho bem, acho bem. Cláudia, não está bem minha? Estou. Vá lá ver. Vá lá ver. O que eu escrevi? Vá lá ver. 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 Tchau. 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 Estou a ouvir ou chora? Chora. Chora. Ei, eu não estava a chegar a nada no início. Quando davas-me a ganhar, mandei o comando ao chão e agora está tudo solto. 9 a 4. Ainda não estou a jogar nada, foda-se. Estás a jogar bem por acaso. E não sei porque é que te ganho a errar os meus pontos. Porquê errar? Diz. Porquê? Eu não estou a jogar nada, acredito. Estava com grande raiva. O que é? A que é? Eu sei. E como é que acho que eu te ajudo? Eu sei. Eu sei. Eu sei. Eu sei. Eu sei. E eu sei. Aí embaixo nas ruas. No caso você entra? Entra. Entra. Entra! Entra! Aí, aliás. Então já não precisas clicar Já não precisas fazer força Lembras-te do Axel? Do Axel Vou treinar com ele O Calífano nunca me ofendeu a Deus O que é? Em que conta? Quem é fácil tem? Quem é fácil tem essa conta? Quanto? Quanto? Ele ganhou-me 50 nus no ultimo Foi a ultima vez que ele lascou O que é? Já para cá estavas Acho que esses que eu fiz de lança a ti Foi 2 lanças Podes ir lá a ver ao live Né? O que é? O que é? Foi depois cego Ou vem um rocket Depois cego Olha aí o vídeo da época, o vídeo está aqui. E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? Não fui eu o que fiz. Não sei. Puto estúpido. Peraí. Qual? Peraí. Pera. Peraí. Qual? Quero. Ele está chato. Tu? Peraí. 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 Perde-perde-perde Às vezes, mas também quem? Este é por mim Achas? Eu digo só eu porque o Julinho e o Califa não jogam O Julinho e o Califa O Gilinho não jogam E aí Não percebi também. E depois? A série que fui aos sapatos. Mente quais? Esta ou branca? Não gosto. Olha lá assim. Não está feio? Estas calças vão ganhar merda. Não. E agora tenho aqui o comando todo o partido. Não consigo jogar. Não consigo jogar. Comprar o R6. Já. Pois é. Não consigo jogar. 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 A voz feica outra vez. O que é que está aqui? Tenho. Não tenho não. Não. Por nenhum. Lembras-te da Real Gangsta? É, foi minha, sabes? Foi. Deia. Aos teus. A Easy For Me também foi. Não, mas tinha alguns. Qual? Mais ou menos. Não é bem. Não mates. Não mates. Não mates. Não mates. Não mates. Não mates. Entra! 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 Se mataste o vás? O que?! Eu cliquei para que me desce e si, e tu me mataste. Tchau! Convida. Eu...olha-te só, não estou brincando... Tchau! Ah, meu gos. Perde-spoil, Lidia. Mas mais depois da Rockets. O que é que Perres tem a ver com o jogar de Rockets? Vamos lá. Que... Diferentos... 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 O Tiago não está cá. Obrigado, pirra. E que eu te diga mesmo o micro, estava todo deseado. O são está no chogo? Chora. Ah, já percebi. Vou falar contigo. Comprou o R6 em digital. Não é pelo tipo. Não tem uma coisa. Não tem uma coisa. Comprou o R6 em digital. Eu vou falar com o R6 em digital. Eu vou falar com o R6 em digital. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 O que é isso? olha, eu vim ali, depois comprei outra vez e depois troquei O que é isso? Ufa, é puto! Fufu, pei, leite com o chocla. Fua, vou passar, tchau. 1 Quando vai ser? Não sei Tiver O que? Tiveres-te a treinar com quem? Tiveres-te a treinar com quem? Pode saber O ladrão Sim, já te esqueces Tiveres-te a treinar com quem? Tiveres-te a treinar com quem? Tiveres-te a treinar com quem? Tiveres-te ao shaft A conta não tem muita equita, esta. O que é que eu vou fazer? Ok, eu vou fazer. E eu vou fazer. Ok. Eu vou fazer. Ok. Não é minha, é emprestada, também, eu não tenho contas minhas. O Ston! E os deuses também, as vezes. Não! Duvido comandos achar até esse comando abaixo. Queres ir para a partida do jogo? R6 Queres ir? Queres ir para a partida? 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 Um R6 está a instalar, amanhã levas Kery. Convida. Se inscreva no canal. 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 E... 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 Paz, desiste, tu errava. Sem o Marçal, não fui. Não te sei o Marçal. Rá, mas Rodrigo. Rá, mas é. Sem o Jardinal. Tiago é belo amigo. O gajo tinha bifes comigo, mas o gajo é novo. Oh, coiso. Sabes quem é que eu sou no PB? O que é que tu és no PB? Eu tô a falar assim. Ah, meu filho da altura. Hum? Ah, espalha aí que eu vejo a primeira. Eu sou o Rodrigo. Ah, posso rebotear o Facebook? Ah, Rodrigo. Rodrigo. Posso rebotear o Facebook? Sim, eu posso rebotear. Ah, eu não sei o que vou chegar a ti. Ah, então. Gostou que ele não tem... Ah... Ó, Tiago, vais fazer dois que uns de cebola. Ah, eu não sei. Ah... 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 Ah, que que se tira para você. Tiago é... Ah... É essa a festa. Dede viu. Mais é mais que... O cooled año? eu não sei que na minha peruca eu gosto de andar de motoca senta na minha peruca eu gosto de andar de motoca 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 com um e meio. Vocês nem gostam dessa oriões. O que há, não é? A Aradena e desistindo de novo. Estou desistindo do que eu mais vou com os meus gatos de Anís. Ah, eu não sei se eles vão ao fim, facos mentiras. Esse, é? Ah, Rodrigo, vá para cá. Ah, os gols dos desmaios dentro da casa. Hum, madre. Ah, está a calabouzo. Ah, ah, Rodrigo. Ah, o que é que eu vou fazer aqui, meu filho? Tá bem. O que é que eu vou fazer aqui? Ah, não. Ah, faz sempre foto em dire. Oh! É demais, vós. Não vou fazer aqui. Ah, não. Eu vou fazer aqui em dia. é e a a peticão a causa começou a but nem que quim ca nós não é como é que eu vou a papé mania et no atil que a atil o bricpista na faze mas com e vai ver que na guia a vains atitude não é que a E te vende aqui, cato! Não é eu! Ah, não é que passa a você! Ah, o que é isso mesmo? Ah, eu vou até a bola pro lado e vou lá pro! Ah! Ah! Olha aí! É isso aí! Ah! 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 Eu vou ver que ele copie de mim! Ah! Ah! É que ele não chama de copia! Ah! 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 Eu estou te chamando a tua e a tua irmãs, oh pô! Ah, sabes por que é? Porque a gente só sou leão e a gente vai ser como um paneleiro Vou nem me mandar a bolaba Não sei nada o que eu disse Eu quero saber o que é que vocês dizem Vocês dizem que é um pouco de plástico O que é isso? É um pouco de plástico Tu como os merda das piadas, ah pô Ah, não vou lá Ah, o que é que eu estou secais ainda, o que é? Ah, vai, vai Ah, eu vei-se aí, eu vei-se aí, de barulho E já não formam-se no tipo, eu sou da minha espelha Não, não, não tem aqui, caso demem-se Certo, bora, deixa eu pegar Não, não, eu vei-se aí, eu vei-se aí Ah, tem um minuto Ah, tem um minuto, não tenho um minuto Que que? Que que? Que que? Que que? Vamos lá. O que é isso? O que é isso? Já Já não, eu já estou me dando Tchau, fica a escurrir O que é lindo agora? Não se acento, vou levar Tu é Snoop Ah, xixi Vai ter ido? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Se inscreva no canal. 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 E aí? 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 This is for all drags, coach Michael! Everyone on the ground! Vamos lá. 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 E aí 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.